O papai está com muito sono, amanhã pulo cedo, 5 horas já estou na lida. A sua bateria social acabou, né papai? Acabou, já era. Já era, eu já saí disso. A minha também está quase acabando. Mesmo? Quase. Está pintando o soninho? Está sim. Mas está dando tudo certo. Posso te dar uma pipoquinha? Posso. Só para lá. Como é que eu digo não, meu amor? Eu vou pegar lá. E é uma mesma. Eu consigo nem tirar de tudo. Por causa do meu amor, meu felinha. Ele já está cansadinho. Posso te dar mais uma pipoca? Só para o seu elumbi mais com nossa pipoca. A última. A última. A última. Peguei vários. Meu Deus. Bota aqui no mundo. Não, eu vou te dar. Porque é mais fácil. É muito desgostoso. Acabou. Não, eu vou comer porque eu preciso comer, porque eu preciso comer junto com vocês. Porque eu vou comer. Porque você não vai me amar. É muito ruim. É muito ruim. Pelo menos pipoca. Eu vou comer para você agora. Tá? Combinado? A minha boquinha é gatinho Ainda assim você vai comer Como é que fala não? Sem fazer nada com dias especiais Com meu papaizinho Matosinho Te amo viu Te amo